Encerrada mais uma reunião aqui na Casa Gripino de Almeida. Vamos conversar com o presidente da Casa, Daniel do Mercadinho, que comandou mais uma reunião. E no final vem um assunto importante, a mudança do sistema de energia da Câmara. Conte pra gente aí, presidente. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Cultural. Estamos se organizando aqui nesta casa para fazer da melhor maneira possível, economizar, gastar os recursos aqui com muita inteligência, com muito respeito. E como já falei, estou conversando com o contador e com a parte jurídica. E a partir de agosto, se Deus quiser, estamos com um projeto aí para colocar energia solar aqui nesta casa. Se Deus quiser, dá tudo certo. A partir de agosto, vamos fazer essa economia para essa casa. Hoje nós pagamos mais de R$ 2 mil de energia. Temos já um saldo de mais de R$ 400 mil em reserva aqui na casa. E vamos fazer aqui com que essa economia chegue através da energia solar. Eu acredito que vamos fazer um projeto aqui. Esse projeto será executado à vista. E nós vamos passar aí a ter uma despesa com energia de aproximadamente R$ 200 mil. Então, onde você tem uma despesa com mais de R$ 2 mil e passa a ter de R$ 200 mil, de acordo com o projeto, nós vamos fazer uma economia significante aqui. Estamos também já contactando algumas empresas de sistemas para instalar aqui o sistema no plenário, onde cada vereador vai ter seu tablet. Vamos ter aqui painéis eletrônicos, onde toda a votação vai ser eletrônica, onde a presença dos vereadores será registrada no painel eletrônico, as votações. Vamos modernizar o plenário da casa Zé Agripini de Almeida. Vai ser um investimento para que essa casa fique adequada aos... Como é que se diz? Ela se adequa ao momento igual às outras câmaras que estão de primeira linha. Com certeza. Vamos fazer aqui uma adequação. Essa era a câmara que vai ter essa evolução. A gente sabe que hoje o Congresso Nacional, várias câmaras por aí no nosso estado, no nosso país, já tem o plenário todo sistematizado eletronicamente, onde as pessoas não precisam mais se levantar para ser contrário, ficar em pé, sentado para ser favorável. Não. Ele vai no tablet e diz como vota, já aparece no painel, tudo no sistema. Vamos ter pessoas capacitadas aqui para orientar os vereadores e vai ser um avanço, com certeza. Isso é para esse ano ainda, presidente? Com certeza. Eu acredito que esse sistema eu quero já no segundo semestre, já está todo instalado aqui na casa, como também a energia solar, agora no segundo semestre a gente está colocando aqui na Casa Profissional Agripini de Almeida. Um dos projetos que foram apresentados aqui hoje da autoria do Executivo, você entregou à presidência a Beto e fez um pedido de vistas. Qual foi o motivo? Também tem esse projeto, criando aqui uma secretaria. Foram muitos projetos que chegaram ultimamente aqui na Casa, mais de oito do Executivo. Então, eu senti a necessidade também de pedir visto, de me adequar mais ao projeto, junto com os outros vereadores da oposição. Então, nós quatro pedimos visto nesse projeto, vamos dar mais uma analisada, vou fazer o meu parecer, e de acordo com o que diz o regimento, temos aí, cada vereador tem cinco dias aí para analisar, e são 20 dias para a gente fazer essa análise nesse projeto e trazer aqui para esta Casa a votação. Próxima reunião? Próxima reunião é dia 6, terça-feira, às 15 horas. Próxima reunião é dia 6, terça-feira,